Enquanto você dormia, eu levantava e saia pra trabalhar Escrevia um bilhete de bom dia pra te deixar Vestia a primeira roupa que eu encontrasse por lá Engoli um pouco manteiga e um soco de maracujá Tomava meu banho sem ter você lá pra bagunçar Deitava mais um minuto pra saudade amenizar Te dava um beijo no rosto de leve pra não acordar E dizia te amo sem você poder escutar Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Pode sonhar, porque eu sei que sonhar faz bem Vou te dar uma ação pra sonhar também Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Pensava um pouco em você sozinho no ponto do busão Entrava, rodava, catraca e sentava no fundão Com fone no ouvido ouvindo algum rap boladão Uma outra mena olhava e eu nem dava atenção Chegava no meu trabalho com vontade de sair Seu cheiro na minha roupa, mas você não tava ali Abri a gaveta que me fazia sorrir Porque tinha uma foto que eu tirei vendo você dormir Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Pode sonhar, porque eu sei que sonhar faz bem Vou te dar uma ação pra sonhar também Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Partia o cartão, saia a felicidade no olhar Partia, comprava flor mais bonita pra te agradar Botava quinze de crédito e ligava o celular Você já tinha vindo do trampo e tava fazendo jantar Entrava em casa correndo, te jogava no sofá Fazia amor com você até minha perna bambiar Te abraçava, dava colo pra te carinhar E dizia o quanto te amo até ver seu olho fechar Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Pode sonhar, porque eu sei que sonhar faz bem Vou te dar uma ação pra sonhar também Eu vou te dar uma ação pra ver se você dormia bem